Olá amigos, estamos trazendo para vocês a atualização do Baile Pronto 3. A gente já tinha essa versão em MP3 e também na versão MIDI, com letras, mas agora a gente está trazendo na versão Karaokê, igual a gente fez com as versões anteriores do Baile Pronto 2 e Baile Pronto 1, todas as sequências que a gente está modificando. Então esse Baile Pronto 3 também a gente modificou no formato Karaokê, então se você não toca teclado, se você toca um violão e quer fazer o acompanhamento usando um computador, um notebook, então fica muito fácil, porque a letra aparece na tela do computador, fica muito fácil de tocar dessa forma também. Então se você quiser adquirir esse pacote, pode entrar em contato com a gente, ou solicitar a lista com os nomes das músicas, pode estar entrando em contato que a gente vai estar enviando para você. Ok? Então assistam agora um pouco da demonstração. Música 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 Música